Tem uma mulher que vai entrar nesse vídeo, que ela pensou que é escapada a voz de Deus no dia de hoje. Tu disse assim, nem na igreja eu vou. Só que se você não vai até Deus, Deus vem até você através dessa revelação. Você disse, hoje eu não quero ouvir nada, não quero saber de nada. Tu tá mal e tu sabe que é contigo. Só que se você não vai até Deus, Deus traz o profeta pra falar contigo. Tem três áreas da tua vida que Deus vai visitar em fevereiro, viu mulher? E é contigo que Deus tá falando, tu sabe que é contigo que você já começou a arrepiar. Ô glória, sexta-feira 26 de janeiro de 2024. E o Senhor te fisgou, pegou você aqui agora nessa revelação. Você vai dizer, eu não vou lá, mas Deus veio até você, meu Deus, Deus te ama muito, hein? Coloca o seu nome aqui pro profeta orar. Ficou até aqui, já coloca o nome pra eu orar por você. Deixa eu abençoar a tua vida. Deixa eu ser boca de Deus na tua história, no maizinho aqui embaixo, ó. Me segue pra ouvir Deus falar contigo todos os dias, o coraçãozinho. Você deixando ele vermelho, você vai me ajudar em muito. Três áreas o Senhor vai visitar. E Deus já ia falar contigo isso de uma maneira ou de outra. Tá? Ele só mudou o instrumento do canal, porque Ele ia falar isso contigo. Área emocional. Você se sente cansada. Há um cansaço muito grande na tua vida. Só que o interessante é que não é físico. É um cansaço emocional. Você tá cansada. Você tá cansada de não ser valorizada. Você tá cansada de receber a culpa por tudo, sendo que nem você é culpada por isso. Mas o Senhor tá dizendo que Ele vai revigorar a tua vida emocional. A segunda área é a financeira. Deus vai visitar a tua sorte financeira. Porque Deus sabe que você é uma pessoa de fé. Você é uma pessoa de fé. E a tua fé, ela é inabalável. A tua fé, ela te motiva a avançar. A tua fé te motiva a crescer mais e mais. E tem muita gente que não entende como que você é uma pessoa de tanta fé, passando tanta humilhação. Deus tá dizendo que Ele vai mudar a tua história financeira pela tua fé, porque Ele sabe que você não tem vaidade. Ele sabe que Ele te entregando muito, você não vai desviar. Você vai até ajudar pessoas. E a terceira, e talvez a maior de todas elas, é a espiritual. Porque de um tempo pra cá, você tá cambaleando muito na fé. Você tá permitindo que a insegurança da vida roube o que você tem de mais precioso. Mas o Senhor tá dizendo que Ele vai restaurar a tua vida espiritual novamente. Eu vejo uma injeção de ânimo de Jeová descendo sobre a tua vida. E você vai ser fortalecida novamente, diz o Senhor.